Salve Jesus, Fiotada. Eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de vós e em tudo que sentimos, enxergamos. A natureza contém as energias para a nossa sobrevivência. Os seres humanos conscientes nos seus anseios buscam na natureza para sobreviver. Todos têm a oportunidade de alcançar os seus anseios com a mesma oportunidade que Deus, Pai Grande, dar a cada um. Antes de vocês entrar no véu da carne e reencarnar, todos passam por uma programação. E do lado de cá, os instrutores, os trabalhadores, os psicólogos, os orientadores, ajudam a preparar a vinda de vocês na Terra. cada um tem o seu motivo. Cada um vem em busca de algo diante dessa oportunidade dada. Quando se reencarna, começa a florescer nos pensamentos e nos sentimentos tudo aquilo que foi programado do lado de cá. Os encontros, os desencontros, os anseios de cada um. Conforme idade com a idade, vai surgindo os obstáculos, as dores, os momentos para ser superado. Mas quem programou tudo isso? foi você. As almas que estão debaixo do mesmo teto. Conciliação, harmonização, superação. Jesus, sabendo das dificuldades que todos iriam passar, orientou aos guias ao anjo da guarda, companheiro, a ajudar a cada um de vocês. Despertar diante das orações, as lembranças no passado, a lembrança do seu anjo da guarda, que você não está só nessa caminhada, e nessa jornada. Mas caboclo, eu não confio em mais ninguém, fui traída. Tudo bem, fiote, mas em uma pessoa, você precisa conversar e confiar que é em ti, em você mesmo. Se faz necessário aproveitar essa estadia na terra, somente a hora e o dia de vocês retornar para o lado de cá fazer o novo começo. Faça o novo começo hoje. Cuide da saúde física, mental, cuide da sua casa. Mas caboclo, a casa não é minha. Eu pago aluguel. Mas caboclo lhe pergunta, você não merece o melhor? Não foi confiado a você ali? Não somente na questão burocrática, mas de você zelar por aquela casa, de cuidar daquela casa, de tirar as teias de aranha, de pintar deixar cheiroso, harmonioso, para quando chegar o momento de você ter a sua própria casa, você saber como cuidar, como zelar. E da mesma forma, é a confiança que Deus deu em ti de zelar pelo corpo físico, o corpo da carne, a zelar dos órgãos, a se cuidar dessa ferramenta que o Criador confiou. Quer prosperar? Quer desatar os nós? Cuida dos detalhes. Não espera ninguém mandar ou te orientar. cuida cuida dos detalhes. Se você não arruma sua cama, como que arrumar a cabeça? Se você deixa a roupa jogada dos avessos, suja no canto do banheiro, em qualquer lugar da casa, não coloca um cesto ali para recolher? Como quer expandir a sua energia e arrumar um grande amor? São os detalhes que fazem grande diferença na vida de todos. Zelar pela sua casa, zelar pelo bairro que você mora, zelar pelo país que você mora, cuidar dos filhos de Deus, aqueles que precisam de um pão, um abraço, uma palavra amiga, a partir do momento que você começar a olhar para os filhos de Deus, você vai perceber que a sua vida não está tão ruim assim e a magia começa a agir. Cuide do seu país, protege o seu país, terra de Santa Cruz, não seja conivente com as coisas erradas porque quando você retornar para o lado de cá ninguém vai te acusar, ninguém vai te apontar o dedo, mas diante da situação, você vai sentir envergonhado, eu poderia ter defendido, eu poderia, mas a inércia trouxe a vergonha e se fez necessário abaixar a cabeça, porque Caboclo fala desse primeiro momento que aqui chegamos, sentimos a presença de Jesus nos arcanjos a proteger essa terra de Santa Cruz e vimos diante daquele povo algo diferente aos índios a expansão do amor e pairava nessa terra o manto sagrado de nosso Senhor foi ali que nós recolhemos em oração e fizemos a primeira missa o primeiro rezador nessa terra de Santa de Santa Cruz de lá para cá encarnei por várias vezes pedi ao Cristo a permanecer nesta esfera Brasil e conheço a missão desta terra conheço a missão da pátria amada agora assim muitos conhecem por caboclo mas para nós não importa a nomenclatura o importante para nós é a caridade e defender o Brasil a cumprir a missão coração do mundo e pátria do evangelho o celeiro para matar a fome não somente do corpo mas da alma na revolução da presença dos espíritos de Deus presta atenção nos sinais nos sinais e é assim trabalho bom trabalho simples salve Jesus fiotada salve Jesus Deus Obrigado.